suplemento, uma coisa de outra, é isso. Era uma época muito mais romântica, o esporte era totalmente amador. Como é que foi pra você ver essa mudança brusca que o jiu-jitsu sofreu? Porque hoje continua sendo um esporte amador, mas ele muito rapidamente começou a ter tons de profissional, entendeu? Muito evento valendo grana, fora do Brasil, tá? O Brasil também. Comparado aos Estados Unidos, são poucos. São Poucos, é. Muita gente treinando jiu-jitsu já na faixa roxa, migrando pra outro país, porque tem muito brasileiro dando aula lá fora. Era um negócio quase que de bairro? Ou era Rio, ou era Niterói? Não é? Era Linge, ou Rio de Janeiro? É isso. Ilha do Governador e Niterói. Ilha do Governador e Niterói. E de repente, meu irmão, explodiu. Pan-Americano, Nova I. O que foi pra você, cara? O que teve de bom e o que teve de ruim na sua visão? Eu gosto de entender esse contraste com a galera da antiga e a galera de hoje. Assim, o que a gente vê, né? Se a gente for colocar na balança, muita coisa boa, sabe? Muita coisa boa mesmo que acontece, que essa mudança teve, né? Só que, na minha opinião, ela foi uma mudança muito brusca. Muito brusca. Porque as equipes grandes, as equipes que têm um poder aquisitivo maior, elas, por quererem o topo, por quererem estar chegando, elas começaram a contratar atletas. Elas começaram a contratar atletas. O que não é errado, tá entendendo? Os caras têm que ter o objetivo. Eu acho que o errado é a forma que fazem, né? E eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, poxa, o professor não é dono do aluno. O cara do professor do projeto, ele fica chateado quando o aluno sai da academia e vai pra uma equipe maior. Ele não tá pensando no garoto, no futuro do garoto. Aí, nem as coisas se contradizem. Como é que eu não ia estar pensando no futuro do garoto se eu dei uma bolsa... A vida inteira. Pro moleque terminar a vida inteira. O moleque nunca pagou uma academia. Tá entendendo? Se o primeiro kimono quem deu foi o professor do projeto. Tá entendendo? Então, acho que é legal quando um moleque desse recebe um convite. A primeira coisa, quem contrata, já que é profissional, tem que ser falado com o professor direto. Ô, professor, esse menino do seu aqui, a gente quer ajudar o menino. Tá entendendo? Tem uma proposta pra ele aqui, pra ele vir trabalhar com a gente. O que o senhor acha? Tá entendendo? E o professor não é dono de ninguém, poxa. O professor não é dono de ninguém. Mas eu acho que quando a gente participa da formação, ele só chegou na vista dessa equipe profissional porque o cara do projeto carregou na mão até ali. A realidade é essa, cara. Se você quer fazer um campeão... Não existe isso. Se você quer fazer um campeão, você tem que pegar pela mão, mano. Tem que ensinar o caminho pro cara. Se você mandar o cara te seguir, você perde no caminho. Tem que segurar na mão. Se você quer fazer um campeão, você agarra na mão e leva até aqui. Aí, na hora que eu consigo chegar aqui, o cara avistou o campeão. Aí, vem aqui que eu te dou isso e isso e isso. Porque os caras não investem na base, né? É mais difícil. Porque os caras não investem na base e vai colher. Porque é mais difícil. É mais difícil. Porque formar é difícil. Formar é difícil, leva tempo. Formar é difícil, leva tempo, desgaste. Aí, depois, sem contar a peneira, né, cara? É. Você bota 100 moleques no projeto ali, vai sair dois. Dois. No máximo, três, tá entendendo? Porque eu falo muito abertamente pros meus alunos. Ser campeão mundial não é pra todo mundo, mano. Tá doido. Se não é todo mundo que vai treinar 500 pessoas ali, os 500 não vão ser campeão mundial, pô. Às vezes, nem brasileiro. Mundial, a gente tá falando de uma coisa muito grande, né, cara? Às vezes, nem campeão brasileiro. O moleque vai ser... Mas ele vai ser um bom cidadão. Ele vai ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, uma boa pessoa. Talvez um bom professor no futuro, porque ele aprendeu tudo o que tinha que aprender. Tá entendendo? Então, assim, tirando essa parte onde as pessoas, elas simplesmente... Elas vêm direto no atleta, né? Vêm direto no atleta. Oferece um monte de coisas pra ele que aquele professor de projeto não pode dar. A cabeça do moleque já buga, né? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, pô? Ali, eu vou ter isso, vou ter aquilo, vou ter o outro. E na hora do moleque sair, por ele ser moleque, exatamente isso, a expressão... E a moleque não no detrimento. Não, ué. Garoto. Garoto, imaturo. É, imaturo. Tá entendendo? Assim, por ele ser imaturo, por ele não ter uma noção de vivência real ainda, porque ele ainda tá numa fase de formação, ele olha aquele mundo todo, tá entendendo? Caramba, eu vou ter isso, vou ter isso, vou ter aquilo e tal, tal, tal. De repente, nem vai ter. Ele pode ter ou não? Ele ainda funciona na dúvida. Tá entendendo? E as pessoas oferecem, o moleque não sabe como fazer pra sair. Tá entendendo? Não sabe como fazer pra sair. Aí sai todo... Aí sai tudo e, tipo assim, apaga uma história de vida gigante, uma história de vida bacana. Eu posso falar disso abertamente, eu posso falar do Isaac, pô. Isaac Baense. Mas como assim? Isaac Baense foi meu aluno de sempre, de criança. Zero. Zero. Primeiro rolamento. Primeiro nó na faixa, primeiro kimono, primeira inscrição de campeonato, tudo. Tratava igual um filho, mano. Tá ligado? E ele tem uma história de família pesada, né? É, pô. Mas aquilo ali eu supria. Tá entendendo? Isso aí eu falo abertamente. Até ele mesmo deve falar isso nos podcasts dele. Hoje em dia a gente não se fala mais, a gente não tem uma amizade bacana. Eu tenho amizade com o Isaac, é um cara do bem. Porque quando chegou nesse ponto aqui, ó, do convite, tá entendendo? As coisas não foram claras. Então, professor, quantos anos ele tinha? 17 pra 18. Não era, moleque? Moleque. Então, de repente, era só imaturidade, não era... Só imaturidade, mas faltou clareza nas coisas. Tá entendendo? Entendo. Mas a falta de clareza não é pela falta de experiência? Mas aí é o que eu te falo, cara. O moleque de comunidade, mano, ele é um pouco diferente do moleque, sabe, criado de forma branda. Porque, assim, a minha relação com o Isaac era de pai e filho, tá entendendo? Sim. E, assim, a gente já passou por tanta coisa pior junto e a gente se ajudou a vida inteira, tá entendendo? Pra num momento que, tipo assim... Podia ter tido um olho no olho. É, porque a vida foi sempre assim, nós, 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 nós. Quando teve esse ponto, ele pensou eu. Tá entendendo? Eu sempre pensei nós. Ele pensou eu. E, assim, no fundo, se você for colocar de direito, ele acaba tendo um tanto errado, tá entendendo? Sim. Mas o que faltou foi clareza nas coisas, tá entendendo? O que faltou foi clareza nas coisas, tá entendendo? Então, naquele momento que ele se perdeu ali, foi o momento que eu também acabei me perdendo. Tá entendendo? E, dali, eu falei, pô, essa parada tá errada. E, na época, eu parei de falar com todo mundo. Parei de falar com ele, parei de falar com o Lang, parei de falar com a galera toda que tava envolvida naquilo dali, tá entendendo? Hoje em dia, assim, não tem mais mágoa no coração em relação a isso e tal. Que bom. Só que foi aquela parada, né, irmão? Teve a oportunidade de ser meu amigo, não foi. Vida que segue. Não deseja o mal, tá entendendo? Tanto faz, tanto fez. Tanto fez, tanto fez. Sucesso pra ele, pelo futuro deles e tal. E, graças a Deus, que deu certo também. Se tivesse dado errado, poderia ter sido pior do que foi esse momento aqui do encontro ali, né? Sabe? Entendeu? Então, isso tudo que acontece hoje em dia é muito relacionado a isso. Sim. Porque o que acontece? Quando você funda um trabalho, você começa um trabalho, muitas pessoas só olham o que acontece hoje. Tipo assim, posso até falar dele de novo, do Isaac de novo. Assim, muita galera assim, ah, Isaac campeão mundial, campeão da Drinhardt, formado na Aliança. Não. Não. Onde começou o trabalho? Ele falou aqui, ele falou com todas as letras que ele começou lá na Nova Iorque. Começou pronto, ele foi pra lá pronto, tá entendendo? É, conseguiu concluir aquilo que ele começou, tá entendendo? Mas as pessoas, lá embaixo, lá, quer dizer, perdão, essa geração atual, né, que fala do jiu-jitsu moderno, do jiu-jitsu profissional, o cara tem que ser profissional. Eles não lembram de tudo quando começou. Não tô falando do atleta, não, tá? Eu tô entendendo perfeitamente. Eu tô falando o ciclo. O ciclo. O ecossistema que se formou. Essa geração atual, essa geração atual, eles são muito do imediatismo. Se tiver num campeonato, por exemplo, uma equipe XYZ, você acha que eles hoje, seu atleta sai do tatame, ele já vai no vidro do atleta e convida e fica como se você nem tivesse ali. Sim, exato, exato. Isso é feio demais. Eu já vivi muito isso, cara. Já vivi muito isso ali, cara. Dos moleques, o meu acabado de ser campeão, tá entendendo? Os caras já chegavam ali no moleque direto ali, cara. É. Assim. Falta ética. Falta ética. Você já se sentiu frustrado por querer assistir a eventos esportivos no seu país, mas eles não estarem disponíveis online ou sequer televisionados? E você sabia que com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e assistir a esses eventos esportivos ao vivo? E se a questão foi economizar algum dinheiro enquanto você navega e se proteger de maneira online, a NordVPN também é a solução pra isso. Isso porque a NordVPN, além de proteger você contra crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também mudar o seu endereço virtual, mudar a sua localização virtual a partir do país que você escolher. E a partir disso você pode assinar serviços de streaming muito mais baratos do que os disponibilizados aqui, com catálogos muito melhores, ter acesso a conteúdos não disponibilizados no Brasil, isso com total liberdade, sigilo e privacidade. Você pode, por exemplo, assinar um streaming da Netflix a partir do México, que é bem mais barato. Você pode contratar pacotes de viagens a partir de outros países, disponibilizando viagens mais baratas do que se contratadas a partir do Brasil. Você pode comprar passagens aéreas como se estivesse localizado em outros países. Você pode economizar muito e tudo isso à sua disposição por apenas R$ 9,34 por mês. Ao longo de dois anos você paga apenas R$ 9,34 por mês e ainda ganha mais quatro meses extras. E se nos primeiros 30 dias você se arrepender, você tem seu dinheiro de volta totalmente reembolsado, beleza? Não deixe de assinar NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo, tem aqui embaixo. Abraço, galera. Eu vou te ser muito sincero, tá? Pra você e pra audiência inteira. Eu não pensava assim quando eu comecei a fazer essas trocas de ideia. Porque eu venho de uma realidade, não da luta. Não fui lutador, pô. Treinei jiu-jitsu. Mas eu venho de uma realidade onde o mercado é soberano. O mercado é soberano. Porém, a gente tá falando de algo que não começa como mercado. Começa como doação. Começa como doação. Exato. Então, eu só consegui entender isso numa troca de ideia que eu tive com o Jucão, que era do Carson e hoje tá na American Top Team. Eu não posso tornar... Quer dizer, eu posso encarar de maneira mercadológica, mas eu preciso entender que é algo que começou na caridade. Então, eu não posso quebrar as pernas de quem faz a caridade, senão aquela máquina pode até acabar. Acabar. Exato. Entendeu? Quantos professores formadores aí, cara? Depois que vem essa parada de jiu-jitsu profissional, os caras, pô, sempre o professor tem aquele laço de pai e filho com atleta, ele faz o que, às vezes, um moleque desse de comunidade não tem nem pai, tá entendendo? E o professor faz esse papel de pai com afinco ali, o cara se dedica àquilo ali, o cara, tipo, ele chega no ponto que o moleque virou filho dele real, pô. Claro, pô. Tá entendendo? Virou filho dele real. Sim. O sangue já não faz mais sentido, tá entendendo? Mas e cadê esse faixa preta dessa outra academia que fala que o jiu-jitsu salva, que o jiu-jitsu vai te tornar homem melhor? Cadê a ética mínima dele? Porque se até eu entendi, qualquer um pode entender. É simples, a matemática é simples, é uma conta que bate. Né? É dois mais dois, quatro. E você não tá pedindo nada a ele, só que ele tem o caráter de chegar até você e falar, ó, vou entrar na tua casa e convidar o teu filho pra morar comigo, é só isso. É só isso. O que você acha? O que você acha? Você acha que vai ser bom pra ele e tal? Dá um direito, cara, pelo menos do... Porque, assim, se o cara vai gostar ou não, se ele vai aceitar ou não, aí já passou a ser responsabilidade dele, sabe? Sim. Tá entendendo? Então, assim, eu acho que um dia todo mundo vai prestar conta daquilo que faz. E um dia eu vou botar a cabeça no travesseiro e falar assim, pô, eu prejudiquei um atleta meu por egoísmo meu, só pelo meu ego, tá entendendo? E acabou que eu prejudiquei o moleque, agora tá o moleque aí perdido no meio do caminho e eu deixei de fazer isso. Aí vai ser uma coisa que eu vou prestar conta. Mas agora, quando eu faço o meu melhor todos os dias, tá entendendo? E alguém passa por cima e leva, você me dá uma ideia, você me dá um direito de defesa, um direito de argumentar, ou pelo menos de falar assim pro moleque, ó, vai lá, cara. Se tudo der errado, você volta, a porta tá aberta, eu tô aqui. Eu vou além. Eu acho que assim, ó, se eu sou uma academia grande e vou num projeto social que nem ajuda tem, que é o caso do seu, sei lá, cara, vamos dar uma hora, vamos aumentar esse espaço aqui. Eu tô tirando de um lado, mas eu vou contribuir pra que essa máquina continue gerando novos talentos, tirando gente da rua, afastando da bandidagem. O cara botar um tatame novo, o cara aumentar uma metragem lá, o cara ajudar nas inscrições de alguns campeonatos. Cara, são mil e quinhentas formas do cara poder fazer uma coisa legal, honesta, limpa. Vamos supor, eu conheço um professor lá de Manaus, com certeza você deve conhecer também Alceno Alves. Não. Tá entendendo? É o professor do Matheus Gabriel, campeão mundial, é o professor do Meirã, ele tem um trabalho sinistro em Manaus. O Meirã é brabo, né? E é tudo formado pelo cara, ele tem um monte de moleque duro demais que o cara forma e só que quando chega, o moleque chega nos 15, 16 anos, ele não tem como mais dar suporte. É. Tá entendendo? Então assim, o que o Guigo faz? O Guigo dá o suporte que ele precisa e quando o moleque bate, 16, 16 anos, ele manda pra São Paulo pro Guigo. Tá entendendo? Mas o Guigo tá sempre fortalecendo ele. Tá sempre fortalecendo o cara, tá entendendo? Então assim, são coisas bacanas. Funciona maneiro. Funciona bacana, pô. Ele também tem uma parceira legal lá, tem uma rapaziada dos Mendes lá também, do Rafael, do Guilherme também, que dá um suporte, ajuda ele lá. Isso é legal. Tá entendendo? Pegaram, botaram uma academia bacana pro cara, pro cara trabalhar. Os Mendes fizeram isso? É. Aí sim. Tá entendendo? Os caras fizeram, escorrem lá, ajudaram o cara, tá entendendo? Então são os caras que estão sempre ajudando, tá entendendo? Então assim, isso é bacana, tá entendendo? O cara faz o investimento ali e ajuda o cara de alguma... Recompensa o cara de alguma forma. Isso. Tá entendendo? E o cara vai trabalhando e ajudando e mandando os moleques pra lá, tá entendendo? E os moleques vai pra lá e tá entendendo? Então essa coisa é via. Mas agora é só chegar, só sugar, mano. É complicado, sabe? É complicado porque, pô, professor de projeto, cara, professor, trabalha muito, cara. Eu tenho certeza. Trabalha muito. Hoje em dia eu tô mais tranquilo, sabe? Mas antigamente, pô, eu ia na escola dos moleques, tá entendendo? Reunião, essas coisas? Não, dá o baque de surpresa. Reunião não, de surpresa. Cheguei. E aí, do nada, eu chegava lá no colégio lá, do nada, o diretor, ó, fulano, 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 como é que tá aí no colégio? Pô, quantas situações de escola que, pô, o diretor ligava pra mim, não ligava nem pro pai e pra mãe, não, ligava pra mim. Professor, ó, teu aluno tá fazendo isso e isso aqui, ó, se eu poderia conversar com ele, se eu poderia dar um pulo aqui no colégio. Sensacional. Tá entendendo? Então, assim, eu sempre fiz essa função, sempre, sempre. Por gostar, sabe? Nunca fui obrigado a nada, eu sempre gostei de fazer isso ali, porque o que acontece, mano? Eu sou nascido e criado na minha comunidade ali em Bangu, sabe? Tu sabe qual é o tamanho da chapa ali, né? Eu sei qual é o tamanho da chapa. Então, assim, se você não ajudar, cara, um moleque a ser uma pessoa melhor, tu pode contar que amanhã é o ladrão que tá te roubando. É fato. É fato. Isso aí não tem conversa. Então, se você pode evitar, se você pode ajudar, se você pode dar uma diretriz pro moleque, tá entendendo?